Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, gratidão E o nosso tema agora é, essa pessoa vai se reaproximar de você? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai se reaproximar? Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Vamos ver se essa pessoa vai se reaproximar de você Lembrando a vocês, para marcar uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho Especialidade na área amorosa, tá pessoal? E o nosso tema você já sabe, né? Essa pessoa vai se reaproximar de você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se ela vai se reaproximar de você Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico, via resposta de gravação de áudio Pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, tá pessoal? Enigma do Oriente, o canal que veio pra ficar, pessoal Gratidão a todos vocês por dar o like no canal, por compartilhar os vídeos Por fazer do canal cada vez melhor, tá? Vamos ver se essa pessoa vai se reaproximar de você? É, todo mundo tá curioso, né? Eu também estou bem curioso, vamos ver? Se essa pessoa vai se reaproximar de você Deixe o seu like, deixe o seu joinha E venha para o canal Enigma do Oriente Opção 3, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho azul claro Opção 1, o baralhinho roxo Não conseguiu escolher, gente? Dá uma pausa no vídeo E você vai fazer a sua escolha Vai demorar o tempo que você achar necessário Eu vou dar continuidade pro vídeo não ficar cumprido Opção número 1, o baralhinho roxo Se essa pessoa vai se reaproximar de você Mentaliza a pessoa que você gosta Ame-se primeiro Seu respeito próprio A tornará mais romanticamente atraente Olha isso É como se o universo estivesse falando pra você Que pra essa pessoa se reaproximar Você tem que gostar mais de você Porque você estando bem Você vai atrair as coisas boas pra você Inclusive essa pessoa que você gosta Vamos lá, dar continuidade Se essa pessoa que saiu do teu caminho Vai se reaproximar O canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E vocês são os melhores inscritos do Brasil É... gostaram, né pessoal? Diga no comentário a sua cidade, seu estado O país que você está vendo esse vídeo Bom, opção número 1 Já saiu o recado do universo Pra você se amar mais Se amar primeiro Para que você possa trazer as coisas boas Pro seu caminho, certo? Então o que eu tenho pra te falar aqui? Se essa pessoa vai se reaproximar Vejo que sim Por quê? Vejo essa pessoa cortando esse distanciamento Cortando esse bloqueio que há entre vocês E retornando pros seus caminhos, tá? É uma pessoa que está desgastada longe de você Você faz falta pra essa pessoa Essa pessoa à noite Ela fica pensando demais em você Essa pessoa fica assim Com medo de perder você De verdade E essa pessoa tem muitos sentimentos E você não sai do pensamento dela Por esse motivo Essa pessoa pensa em trazer uma mudança Nessa... nessa relação Ela pretende trazer uma novidade Uma novidade que traga uma estabilidade Que traga uma harmonia Uma segurança Essa pessoa pensa demais em você Pensa em se comunicar Pensa em te mandar mensagem Pra quê? Pra realmente tirar esse final de ciclo E trazer uma nova oportunidade pra vocês Muitos aqui, tá? São pessoas que já tiveram alguma coisa com ela Com essa pessoa que você perguntou ou pensou Pra quem nunca teve nada com essa pessoa Essa pessoa está num período Onde ela está se reconhecendo Onde ela está se achando Se descobrindo E logo, logo ela vai sair desse desgaste Desse período de paradez Desse período de auto-reflexão E vai dar uma oportunidade Pra vivenciar uma nova paixão Um novo amor Porque assim que essa pessoa Descobrir o que ela quer Ela vai se dar uma oportunidade De ter um novo ciclo na vida dela Seja com quem for, tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, desfazemos trabalhos, tá? Especialidade em unificação de casais Tá bom, pessoal? Promoção por tempo limitado Onde eu respondo Cinco perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar consulta Opção 2, gente Baralhinha azul Se essa pessoa vai se reaproximar de você Mentaliza aí Libere o seu way Chegou a hora de limpar a sua energia Olha isso, gente Vamos ver por que o universo está falando Que a hora de você limpar é a sua energia Mentaliza aí Se essa pessoa vai se reaproximar de você O canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva E vamos ver Gente, essa pessoa vai se reaproximar de você? Sim Desde que você esqueça o seu passado Esqueça o que passou de ruim com essa pessoa O motivo que essa pessoa se separou de você não importa Se você resolver liberar, esquecer Perfeito Essa pessoa retorna pra sua vida e se reaproxima Por quê? Porque tem amor Essa pessoa é uma pessoa que te ama Tem sentimentos Quer um novo início Quer ter momentos de felicidade com você Quer te completar Essa pessoa vai vir te propor um encontro Para poder fazer uma harmonia entre você e ela Veja essa pessoa te presenteando Fazendo uma surpresa Esse corte Ela quer realmente romper com esse corte Com esse bloqueio Muitos estão afastados Ela quer trazer uma segurança pra sua vida Porque tem muito amor Tem muito sentimento E hoje o que essa pessoa quer ter com você É alegrias Quer te dar carinho Quer ter uma harmonia E quer, ó Alguma coisa mais séria com você Ela quer fechar com você Ela quer trazer uma firmeza pra sua vida Ela quer trazer amor Prosperidade Ela quer que vocês prosperem juntos E possam sim ficar juntos E possam sim ficar juntos Ter alguma coisa mais séria Muito boa Aqui a opção número 2 Mas se mesmo assim Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos feitiço Magias Especialidade Unificação amorosa Tá Tudo na área do amor Nós conseguimos fazer Lembrando a vocês Da promoção Aonde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Resposta É ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Opção 3 Pessoal Baralhinho marrom Se essa pessoa Vai se reaproximar De você Relacionamento Com vidas passadas Vocês se conhecem Antes, gente Olha isso, pessoal Você e essa pessoa Tem uma ligação Muito forte Eita Vamos ver se essa pessoa Vai se reaproximar De você Traz a energia Dessa pessoa Pra cá, pessoal O canal Enigma do Oriente E eu sou Igor Silva Pra quem escolheu Opção número 3 Essa pessoa Vai se reaproximar Porque vocês Tem uma ligação De outras vidas A pessoa Pensa demais em você Ela não vê a hora De mandar uma mensagem Ela está se segurando Mas não vai se segurar Por muito tempo É uma pessoa Que ela pode até Ter alguém na vida dela Sim Porém, ela pensa em você Sabe que tem que Tomar uma decisão Ela vai te encontrar Pra poder falar Pra você Essa pessoa Te vigia Ela vai falar pra você Que vai escolher você Que deseja ter você Ela vai te fazer Uma oferta Essa pessoa Te vigia É uma pessoa Que tem dúvida Ela sabe Que tem que escolher Uma direção Ela está em dúvida Porém, ela vai optar Por você Veja essa pessoa Escolhendo você Por que escolhendo você Pra muitos aqui É um triângulo amoroso Só que essa pessoa Quer harmonia Quer amor com você Pra quem está separado Vem uma grande virada E essa pessoa Volta pra sua vida Volta com harmonia Volta com amor Volta com desejo E pra muitos E pra muitos de vocês Que está fazendo Algum tipo de puxada Algum tipo de simpatia Essa pessoa Vem pros seus caminhos Ela pensa muito em você Tem muitos sentimentos Está com saudade Tesão Essa pessoa Pensa muito em você E o lado espiritual Está ajudando muito Tá? Muito Essa pessoa Está muito otimista Então Uma renovação Com você Uma reconciliação Um recomeço Tá? E essa pessoa Pensa sim Em voltar pra sua vida E ela vai se reaproximar Pra quem não é Um triângulo amoroso Essa pessoa Realmente Vai voltar pra sua vida E vai sim Te dar um valor Que você nunca teve Essa pessoa Uma pessoa Que está um pouco Confusa Não sabe Como você Vai agir com ela Mas Se você Resolver Valorizar Essa pessoa Essa pessoa Volta pra sua vida E fica Porque Muitos aqui Estão mexendo Com alguma Energia espiritual Para que Essa pessoa Possa voltar E você Está realmente Atuando na mente Dessa pessoa Tá bom? Este é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva